Ai, me machuquei aqui, amor. Você pode me ajudar? Posso, posso sim. Pode? É, pode. Por favor, me ajuda aqui. Isso foi aqui na minha panturrilha. Ai. Ai. Que palhaçada é essa aqui, meu? Calma, amor. O que é que você tá dando em cima da minha mina, hein? Tá ajudando aqui, só. Tá ajudando aqui, só. Ô, pelo amor de Deus, meu, se toca, ó. Você acha que ela vai querer alguma coisa com você? O que foi, amor? Você se machuqueou? Você se machuqueou? Sai fora, meu. É que não é mulher pra você, não, ô. Ai, amor, deixa eu ver. Deixa eu fazer uma marcadinha aqui em você. Você tá bem? Não, tô um pouco tonta. Mas vai. Eu quero que você pegue em algum lugar. Quero, você pode me ajudar. Poxa, ajuda sim. Nossa, eu acredito. Um pouco tonta. Um copo de água? Aham, quero. Ô, palhaçada, que é essa aí, meu? Ô, amor, calma aí. Eu não deixo você cinco minutos. Ele é gay. Ele é gay. Ele é gay. Ele é gay. Você luta, meu. Pô, você tá dando em cima da minha mina, meu? Tá em cima da minha, meu? Vamos comigo. Eu sou gay, não. Eu quero que eu cato vocês duas, mano. Ô, sai fora, meu. Nem de mulher você gosta. Pela sua cara aí, nem de mulher você gosta. Sai fora. Deixa a minha mina aqui, meu. Com licença, meu. Ô, nada a ver. Nem de mulher você gosta. Olha pro senhor. Ah, para, meu. Se toca, né? Olha lá. Olha, 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 olha. O que tá acontecendo? É, moça, aqui. Minha perna aqui, ó. Tô dando de ajuda? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui atrás? É, aqui. Ai, mano, que palhaçada é essa, ó? Tá fazendo massagem na minha mina, ô? Tá se aproveitando aqui. Na minha mina, ô? Ela pode deixar você cinco minutos que o gavião fica aqui enchendo o seu saco. Famina, tá dando boi pra mim? Que tá dando boi pra você, ó. Nem, nem, nem olha. Para com isso, meu. Sai, me encoste. Você nem faz o tipo dela. Para com isso, ó. Dá as duas no passo. É, faz nada, meu. Você não dá conta, não, aqui, ó. Sai fora, ó. Sai fora, ó. Vamos rir, vamos rir. Por favor, vocês vão rir muito nessa pegadinha, pegadinha. Eu trouxe a minha netinha aqui no Parque pela Paca. Ela tá dando a volta por lá, tá vendo? Ela dá uma volta todinha, ela tá dando. Mas eu não consigo acompanhar, meu. Você podia ajudar a minha netinha a andar de skate? Ai, vou, ai, vou. Essa é a sua netinha. Minha netinha, ajuda aí, meu. Ajuda aí. Não, ele não vai ajudar. Por quê? Ele não vai ajudar. Ah, vou te dar um salto. Não, vou, vou, vou. Mas por quê? Larga ele. Ajuda aí, rapaz. Não, vou. Eu quero pegar. Mas por quê? Tá com inveja dela? Tá com inveja se ela é bonita? Vai, vai, vai se... Vai, vai, vai. Vai te empurrachar no chão. Oi, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Queria pedir um favorzinho pra vocês. Eu trouxe a minha netinha do interior, ela veio pra São Paulo. E ela quer andar de skate, mas ela não sabe. Queria ver se você conseguir ajudar, porque eu não aguento. Pode ser? Você quer ver esse gato? Olha aqui. Cara, vou. É ele, filho. É ele, tá? Alô, o moço, mas você vai me ajudar? É. Que isso? Por quê? Não, pensei que era uma criança. Não, é minha netinha. Ela tem uma netinha desse tamanho? Vai, ajuda aí, moço. Vai. Ela pode cair. Ela pode cair, coitadinha. Ajuda você. Pega na cintura que a gente tem mais firmeza. Pega lá, pega lá. Peraí, vem cá. Vai, respeita o meu. Vai, rapaz. Não, 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 solta, solta. Não, vambora, não. Ô, você é frouxa, hein? A mulher que manda no céu, rapaz. Oi, quer ver mais pegadinhas como essa? Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Você vai se divertir. Tchau. Tchau.